de 60 mil litros cada e capacidade de tratamento diária de 240 mil litros por dia. Pois é, na unidade é praticada a atividade de reuso da água e o aumento da capacidade de tratamento. Isso representa uma ampliação do projeto, sendo uma ação da companhia em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi celebrado na última segunda-feira. E o Patriota Júnior está por lá e a gente vai falar um pouco mais com ele sobre esse projeto e conhecer também as melhorias. Bom dia para você, Patriota! Oi, Rodrigo! Bom dia para você e para a Laís e para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Pois é, né? Essa água está sendo reutilizada também, está sendo reaproveitada em alguns projetos inovadores. Nós vamos conversar sobre esse assunto aqui com o Getúlio Pereira, que é coordenador técnico de esgotos da Compesa. Getúlio, bom dia! Bem-vindo à Rádio Cidade. Capacidade diária de 240 mil litros aqui na estação, aqui na Rendeiras, né? É isso. Bom dia, Patriota! Laís Rodrigo, ouvintes da Rádio Cidade. Estamos aqui hoje no recém-ampliado sistema de reuso aqui da Eterrendeiras, né? Como você bem disse, com capacidade para 240 mil litros por dia e dando uma finalidade para usos menos nobres, né? Ao invés de a gente estar utilizando água potável para irrigação, para lavagem de canteiros, a gente consegue utilizar esse efluente já tratado e polido aqui na estação de tratamento da Rendeiras. Quais as etapas de tratamento aqui da água? É, todo tratamento a gente considera o início do tratamento como o tratamento convencional aqui da Eterrendeiras, né? O esgoto é coletado em uma das 28 estações elevatórias da cidade, é enviado aqui para a estação de tratamento de Rendeiras e passa por processos anaeróbios, aeróbios, lagoa de decantação, lagoa de polimento e por fim é feita uma captação enviada aqui para o nosso sistema de reuso, onde ele passa por outros processos como floculação, filtração, desinfecção e distribuição. É uma ampliação também que tem todo um caráter sustentável, né, Getúlio? Isso, aproveitando o ensejo aí do mês do meio ambiente, né, a gente traz esse importante instrumento de sustentabilidade da Compesa, a prática do reuso é uma prática que já é difundida em todo o mundo, mas aqui no Brasil ainda é bem embrionária, né, e aí a gente está de forma inovadora aqui para a Compesa, tentando espalhar para as outras atividades da Compesa e essa prática que é importante para o meio ambiente. Essa água de reuso, ela está sendo também utilizada em alguns projetos inovadores, né, em parceria com a Compesa, né, Getúlio? É isso. Atualmente a gente já faz o uso interno aqui da água de reuso para irrigação de mudas ornamentais e florestais, em parceria com a Verde Fica. Temos dois projetos em andamento com a Universidade Federal e a Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, para cultivo de palma, forrageira e também para avaliação do impacto desse efluente no solo. O que essas melhorias representam aí para o abastecimento, principalmente aqui em Caruaru? É, Caruaru está inserida numa região que sofre há décadas, né, com a questão da baixa disponibilidade hídrica, aliada ao seu grande desenvolvimento econômico e à grande demanda por recursos hídricos. Então, a partir do momento que a gente utiliza, reutiliza o esgoto tratado em atividades que requerem menos, né, menos recursos hídricos potáveis, né, então a gente consegue disponibilizar essa água potável para fins mais nobres, né. Qual foi o investimento realizado aqui nessa ampliação, Getúlio? Olha, foi o investimento da ordem de 550 mil reais, né, poderia ser até um pouco mais, mas o projeto, a concepção foi tudo feito pelo pessoal da casa e a construção contratada uma empresa para esse fim. Essas melhorias, né, tendem a só fortalecer uma prática sustentável que hoje é utilizada em muitos lugares, né, Getúlio? Principalmente numa cidade que tem uma expansão como Caruaru, né? Exatamente. A demanda índica de Caruaru é muito grande, né. Então, essa prática aqui vai possibilitar até futuramente alguns convênios com a Prefeitura para irrigação de praças, né, canteiros e até utilização na indústria também, lavagem de ruas. Perfeito, obrigado pelas informações. Começamos aqui com o Getúlio Pereira, coordenador técnico de esgotos da Compesa, explicando para a gente como funcionou essa ampliação aqui na estação de tratamento do bairro das Rendeiras. Laís Rodrigo, eu volto com vocês. Perfeito, Patrota. Muito obrigada aí pelas informações. Tchau, tchau. Tchau, tchau.